Eu me enjo o Senhor Jesus O curandeiro de Malau Ele é o maior curandeiro É maior E você é o grande gajo Levanta aí Você é o grande homem Por que você estragou na vida desse homem? Este homem eu fui dado para lhe destruir Você foi dado ele para lhe destruir Exatamente E o que você já fez para lhe destruir até agora? Até agora eu mandei embora tudo, mulher Você mandou tudo, quem vai? Muito dinheiro Agora está nem para combustível Ele não tem Você mandou embora as mulheres dele Todas E hoje você também bloqueou as finanças dele Exato Ele nem tem dinheiro para combustível Nem para combustível E sonhou contigo Sonhou comigo Ela acordou de manhã Pegou o carro onde se vai a Boane E perguntou onde estava a igreja Então Ele sonhou comigo E depois Ele veio para aqui Veio E fez carta para você Pois na secretaria Já E você não conseguiu ler Eu pisei aquela carta Para eu não ler a carta Para você não lhe chamar Para eu não lhe chamar Para eu não lhe chamar Porque o gajo era presidente de todos os curandeiros de Moçambique Quem era presidente? Ele Este aqui Ele era o presidente De todos os curandeiros de Moçambique De todos os curandeiros de Moçambique De todos os curandeiros de Moçambique Então você é um grande homem Eu Sim Veio da terra natal Tete Você vem de Tete Mas oh Dete Eu Tenho compromisso grande Fui levado em Chimoio Você foi levado em Chimoio Exato Com a cunhada dele Com a cunhada dele Você Não importa ser o grande curandeiro De Malau, de Tete, de Chimoio Você vai se dobrar perante Jesus Ajoel 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 Eu te mando para ajoelar Um Dois A partir de hoje Você vai sair da vida dele E você está derrotado Gire com a minha cobra Gire com a tua cobra Sim Eu vou matar a tua cobra E vou voar como? Não vai voar mais Ah, não faça isso meu amigo Não sou teu amigo Não sou teu amigo Não sou teu amigo Anda, anda Graças Como? Como é que anda tua cobra? Como anda? Mostra aqui no chão Mostra aqui como anda tua cobra Mostra aqui como anda tua cobra Mostra Como anda sua cobra? É assim que anda sua cobra? Ropa dinheiro Anda um pouco como a cobra Anda com a tua cobra Quero ver Anda com a tua cobra Ajoel 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 Olha para mim, a tua vida vai mudar a partir de hoje, o teu sofrimento acabou, muito obrigado apóstolo, é a primeira vez hoje? Não, hoje já é o quarto mês que estou a rezar aqui, e o que você fazia antes? Antes eu de profissão de senhores de civil, e depois comecei a profetizar as pessoas e tive a visão desde os meus 10 anos Tive a visão desde 15 anos? Sim, sim E profetizar para as pessoas? Sim, sim E o que fazia com essas pessoas, para quem profetizava? Bem, eu profetizava, curava e ficava bem, só que eu não sabia qual era esse poder que eu tinha O irmão sabia que era um demônio de dragão que estava em sítio? Não sabia Era um demônio de dragão de Malau Obrigado, Jesus Agora você encontrou-se com o profeta de Deus Muito obrigado, Jesus Como engenheiro, o que você faz agora? Bem, eu tinha uma empresa de construção civil quando vim da União Soviética, porque eu estudei lá, mas 10 anos depois a empresa foi fora Nada está nada, é por causa daquele mesmo demônio Aquele demônio que fazia isso, mas a partir de hoje, você vai voltar a recuperar o seu negócio Muito obrigado E a sua vida profissional vai começar a andar? Onde está a sua mulher? Onde está a sua mulher? A sua família será restaurada hoje E também o seu negócio, suas finanças, sua saúde também restaurada Irmão, eu devia vir aqui para testemunhar A nova página da vida Como é que você sente no seu corpo agora? Sente um homem renascido Nas mãos de Deus Sente um homem renascido Diga obrigado Jesus Então não se preocupe mais Quando for para casa, só agradecer a Deus A sua vida vai mudar E aquele espírito saiu Então de hoje em dia, seguir a Jesus Obrigado Seja próspero